Eu creio que, de facto, é perguntado o que é que pensamos sobre esta questão da atualização. De facto, quando pensamos em rendimentos periódicos, é óbvio que eles têm que ter alguma atualização, e normalmente o referencial é a inflação. Sabemos que no caso dos salários, ao contrário das pensões e das pessoas sociais, em que há uma regra legal, esta que acabámos de ver, no caso dos salários, não há propriamente uma regra legal no nosso país, que diga que tem que ser mesmo a inflação, em termos exatos. Portanto, agora, é importante que haja essa atualização, que essa atualização permita repor algum poder de compra perdido. Agora, é evidente que temos que ter também aqui alguma prudência. Tem-se falado dos riscos de estarmos a ter aqui, digamos, um aquecimento excessivo do lado da procura, do lado do consumo privado, do lado da procura interna, e, portanto, é importante também ter aí alguma contenção, porque isso pode depois ajudar à tal espiral inflacionista, que por vezes se fala. Agora, é evidente que, se isso assim for, depois temos os custos associados. De facto, há custos, há perdas, perda de poder de compra, uma dificuldade que as famílias, porventura, terão de suportar o custo de vida, e há aqui também uma questão de preocupação que é preciso notar, que é a questão da capacidade das famílias em suportarem os custos de financiamento à habitação. Eu estou muito preocupada com esta questão, porque os custos de financiamento à habitação, como sabem, enfim, esses custos vão subir, não é? As taxas de juros estão a subir, a taxa Euribor está a subir, e, portanto, vai haver um esforço adicional. As famílias estão muito endividadas, há famílias que têm, digamos, uma taxa de esforço financeiro significativa, e, portanto, se houver ali uma perda de poder de compra, e, portanto, depois com esse custo também de financiamento a suportar a crescido, isso pode trazer problemas, não apenas para as próprias famílias, desde logo, evidentemente, mas para todo o setor imobiliário, pode trazer problemas para o setor bancário, e, portanto, em última análise, é toda a economia que pode ser afetada por essa situação. Portanto, eu creio que seria talvez importante também ver o que é que se está a passar em termos de atualizações salariais nos outros países europeus, não é? Acho que isso seria importante fazer, esse acompanhamento, não apenas por razões de competitividade da nossa economia, mas também para percebermos como é que a repartição dos... enfim, como é que está a ser feita a distribuição da riqueza, ao fim ao cabo, pelos vários fatores de produção. Agora, no que diz respeito concretamente, portanto, isto que eu digo, para concluir isto em termos gerais, portanto, atualização dos salários, quer no caso do Estado, quer no caso do setor privado, antevejo um processo negocial complicado, antevejo que é preciso ter aqui muita cautela e calibrar bem todos estes aspectos que eu acabei de mencionar, por um lado, a necessidade de prudência, mas, por outro lado, os custos de não termos um completo alinhamento dos salários face à inflação, e é preciso, portanto, ter aqui muita ponderação, muita calma, porque, de facto, ela vai ser necessária. Isto está, aliás, na nossa apreciação global, de facto, não é de excluir uma recessão. Repare, o cenário que temos é um cenário, neste momento, prudente, face àquilo que é a informação de que também dispomos, as coisas são como são, os modelos têm, às vezes, estas limitações, mas temos que trabalhar com a informação, não podemos estar a querer, enfim, alterar o que está na base do modelo, não é? E, portanto, não creio que seja otimista, é um cenário, neste momento, prudente, é o que é. Agora, a realidade é muito dinâmica, não é? E, de facto, temos... A situação pode, de facto, deteriorar-se. Não o escondo, não o escondemos em momento algum neste exercício. O que é isso?